Quais são as energias femininas e masculinas que existem dentro de nós? Que atributos e características feminino e masculino nós temos? E que muitos deles foram reprimidos. Reprimidos pela nossa família, a nossa sociedade, os nossos amigos e por nós mesmos. Então eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês quatro passos que vocês podem seguir no exercício para vocês identificarem a sua energia feminina e masculina. Identificar esses atributos e esses caracteres que existem dentro de você e que talvez estejam perdidas aí dentro. Então vamos lá?